Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. E hoje a Melody compartilhou com os seguidores os lindos presentes que ela ganhou tanto para ela quanto para o baby Gabriel. O Gabriel ganhou roupinhas muito bonitinhas. E a Melody ganhou uma joia super bonita. Vocês querem ver? Vamos ver agora no canal Coisa de Famoso. Bom dia, bom dia. Segundo, espero que todos tenham uma semana abençoada, muito positiva, nada de negatividade, só energias boas. Eu e a loira já está aqui, a loira acordou, a gente foi dormir tardaço. Gente, olha os presentes que o Gabrielzinho ganhou. Olha os presentes. E para quem pensa que a mamãe do Gabrielzinho ficou sem presente, vocês erraram. A mamãe do Gabriel ganhou presente, ó, veio com essa cartinha, super amorosa. E vocês não tá entendendo tanto que eu tô chique, tanto que eu tô metida, não. Ganhei um anel ouro, 18 quilates, tá amor? É para qualquer um esse aqui, não. Gente, sim, eu ganhei um anel de uma seguidora que veio trazer aqui ontem. E eu tô muito apaixonada, muito, muito, muito. Biel ganhou um look completo da Calvin Klein, que vem essa calça, linda. Vem essa camisa, olha aqui, com a estampa das letras, que lindo, mãe. Eu amei muito. E ganhou isso aqui também, que é para banho, para entrar na piscina, no mar, essas coisas, que é essa camiseta aqui de proteção, né, para não queimar os bracinhos, não queimar barriguinha. E ela é própria para banho mesmo. E esse calção aqui, olha, gente, que charme. Já imagina ele de fraldinho aqui dentro desse calção aqui. E vocês gostaram do anel que a Melody ganhou? Muito bonito, né? A Melody está arrasando. Aqui também temos o William mostrando os presentes do filho. Eu trouxe esse sapatinho, trouxe uma roupinha linda da Calvin Klein, que eu vou abrir aqui no sofá para mostrar para vocês. Gente, olha só a roupa que o Gabrielzinho ganhou, da Calvin Klein. Olha essa roupinha, olha ele aí, olha. Olha o sapatinho. Ele com essa roupinha e esse sapatinho aqui. Nossa, vai ficar só ouro, hein? Vai ficar um charme. Vai ficar um gato. Nossa, que coisa mais linda.